Silêncio Silêncio de vocês é ensurdecedor E aí a família tá chorando e daqui a pouco vem uma nota E a nota vai dizer... Eu fico imaginando o seguinte, a nota daqui a pouco vai chegar Alguém vai mandar Vai chegar pra nossa produção uma nota caprichada Um texto, né, bacana Que não diz absolutamente nada E aí a gente desconstrói De maneira muito fácil Uma estratégia de comunicação que chega a ser porca Sabe? Gente, vocês precisam sair da caixinha Vocês precisam ser um pouco mais disruptivos Se você quiser entender o que é disruptivo Atenção, assessor de... Vai lá no Google, pesquisa Só que você precisa atuar fora da caixinha Porque desse jeito que tá Fingir que o problema não aconteceu É pior Imagem institucional, ó Vai lá no pé Susto na rodovia Raposo Tavares Um carro acabou tombando numa alça de acesso Aí, Paulo Sul Fernando Garcia, quem chega pra participar Ô Fer, desculpa fazê-lo... Fazê-lo esperar Mas tem umas coisas que não dá pra entender, viu, querido? É... Não tem jeito Claro, imagina Tem coisa que complica Mais uma vez, seja bem-vindo com a sua informação Fernando Garcia Obrigado, Colin A gente sabe O assunto realmente é de extrema relevância, né? E esse também, né? Não deixa de ser Porque uma família Escapou da morte Sim Ontem, 9 horas da noite Esse pessoal já pode colocar outra data de nascimento no RG Porque foi muito susto Realmente a gente tem as fotos aí As imagens que mostram pra gente SP 270 Raposo Tavares Quase na integralidade da sua extensão É uma rodovia de pista simples Mas com acostamento, né? Só que ele na altura do município de Ipausul Já passando Chavantes Passando Canitar Passando Chavantes Tem Ipausul Tem aquela parte que ela duplica Que são as alças de acesso Mais pro começo aqui No sentido interior capital A pista é duplicada Mas ainda há cruzamentos em nível Pelas imagens que eu vi Aconteceu bem ali De acordo com informações da polícia rodoviária Esse Celta Ele vinha no sentido contrário Capital interior com uma família Quando teria sido atingido por um outro veículo E acabou capotando Gritaria Aquele desespero Aquela situação, né? Realmente de muito susto Mas graças a Deus As pessoas reclamaram apenas De poucas dores pelo corpo E é claro que fica aquele trauma Aquela situação bastante complicada Mais à frente, Colim Passando essa parte aí Tem aqueles cruzamentos com um Mas eles são com aquelas obras de arte Com um pontilhão Então já não corre qualquer tipo de risco De uma colisão nesse sentido Apesar de tudo A polícia esteve ali E vai investigar ali As responsabilidades Nessa questão do acidente Vai analisar as velocidades, né? Quem vinha da onde Ia pra onde Enfim, quais eram as preferenciais Pra justamente ali Porque aconteceram danos materiais, né? E a gente não pode encarar de outra forma também Que não houve dano psicológico Afinal, o susto foi realmente muito grande E aí Obrigado.